Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje é mais um dia de Bookshelf Tour. Hoje é a terceira parte das quatro partes do Bookshelf Tour, desse tour pela minha estante gigantesca. E hoje eu vou mostrar essas duas estantes aqui, que tem New Addict, Romance Contemporâneo e Romance Adulto. É uma prateleira só de romance, então se preparem para muitos romances fofos. Vamos conferir? Então aqui eu dou continuidade aos meus romances de época históricos. Não coube tudo, porque tem muito, né gente, nas outras prateleiras. Então eu sigo em ordem alfabética. Aqui eu começo com os livros da Patricia Cabot, A Rosa do Inverno, O Retrato do Meu Coração. Quem não sabe, essa é a autora Maggie Cabot, ela só mudou o nome para escrever esses livros, porque eles são mais adultos e ela tinha vergonha que a avó dela lesse. São maravilhosos, sério gente, essa autora é muito boa. Tem Aprendendo a Seduzir, que é meu preferido dela. Liberte Meu Coração. Um Amor Escalaloso, que eu ainda não li, mas está na meta. Pode Beijar a Noiva. E A Dama da Ilha. Aí aqui eu tenho os livros da Sarah, que também é uma das minhas autoras preferidas. Essa aqui é a série dos canalhas, Entre o Amor e a Vingança, que é muito, muito bom. Entre a Culpa e o Desejo, que é um dos meus romances de época preferidos. Esses personagens aqui são lindos, incríveis. Entre a Ruína e a Paixão, que também é muito bom, tem um lance de vingança incrível. E Nunca Julgue Uma Dama Pela Aparência. Esse é um dos livros mais surpreendentes que eu já li de romance de época, com uma personagem feminina super forte, que constrói muitas coisas, muito bom. Também dela tem nove regras a ignorar antes de se apaixonar. Essa série aqui, na realidade é uma trilogia, Os Números do Amor, antecede esse aqui que foi lançado pela Gutenberg. Alguns personagens estão interligados. Mas cada livro, assim, com início e meio e fim, é muito, muito bom, gente. Aqui eu tenho Conquistada por um Esconde, que eu ainda não li nada dessa autora. Mas também está na lista. Quero Ser Bette Levy, da autora nacional, Samantha Holtz. Da autora também tem O Pássaro, que é um romance de época dela. Eu ainda não li, gente, mas dizem que é muito incrível. Tem O Austelândia, que é um chiquilite em que a protagonista, ela vai meio que receber de herança a oportunidade de ir para um centro, onde as pessoas se vestem como se fossem personagens de Jenny Austin. É muito divertido, meio cômico, assim, bem bacana. Tem até um filme, já foi adaptado. Da Tessa Daryl, eu tenho Uma Noite para se Entregar, Uma Semana para se Perder. Gente, vocês me indicam tanto essa autora, mas eu ainda não li nada dela. E tem o romance com o Duque. Aqui eu tenho a série que eu gosto muito, que não é necessariamente um romance de época, porque ele tem fantasia também, seres sobrenaturais, que é O Proteterado da Sombrinha. É Alma, Metamorfose e o terceiro Inocência. São cinco livros, todos com o mesmo casal, e é, gente, é muito divertido. Ele mistura fantasia com romance incrível, e uma protagonista que foge, assim, do estilo da época, é bem legal. E aqui eu tenho já os romances com um pouco mais de drama. Na realidade, esses daqui, eles ficaram meio perdidos na estante. Mas, enfim, eu tenho A Casa das Orquídeas, da Lucinda Riley. Também da mesma autora eu tenho A Garota do Penhasco. Dela eu também tenho A Luz Através da Janela. Tenho A Rosa da Meia-Noite, que vai ser minha próxima leitura. Eu quero ler agora nas férias. Eu ainda não li também nada dessa autora, mas vocês me indicam muito. E também dela tem O As Sete Irmãs, que foi relançado pela editora Arqueiro. Vou ler, gente, está na minha meta de 2017. Também tenho Belly, que é outro livro que vocês me indicam muito. Entre o Amor e a Paixão, que é a continuação. Tenho um livro em inglês, que é uma recontagem de orgulho e preconceito, com mistura de chiquilite. Tenho a bibliografia da Elisabeth, dos Tudors. Eu gosto muito de história desse período. Aqui eu tenho Bell Grave, que também está na minha lista de leituras, de próximas leituras. É de um dos roteiristas de Dalton Albee. Também do mesmo roteirista, eu tenho Snobbs. Foi lançado pela Roco. Tenho um presente recente que eu ganhei. Rosemund e o Rei. Ele também é um romance de época, mas mistura um pouco mais, assim, das Terras Altas. E tem um que é mais medieval. Estou bem ansiosa. E pra eu terminar, eu tenho um livrinho. Só, né, pra falar dos romances de época que a Arqueiro fez com seus livros, falando um pouco sobre o gênero. E como eu amo, eu guardo aqui juntinho. Aqui eu já começo daí outro gênero literário. Vocês vão ver que vai ter muito New Adult. Começa nisso e a gente vai para os romances mais adultos. Depois a gente vai para os romances contemporâneos. E aí, gente, agora só tem romance. Romance e mais romance. Começa com os livros da Big Lines. Aqui é uma série. Cada livro é a história de um personagem diferente. Tem o Paixão Sem Limites. Tentação Sem Limites, que eu gosto bastante. Amor Sem Limites. Hush Sem Limites. Acabou a história de um casal. E nós começamos outro casal. Estranha Perfeição. Simples Perfeição. A história do Woods também é bem legal. E a Primeira Chance. Tem o After, que também é New Adult. Também tem muitas idas e vindas. Não é um livro que, nossa, como eu amei. Da autora nacional Acemeia. Eu tenho Louca por Você, que é bem bacaninha. Apaixonada por Você. Super clichê, mas bem envolvente. Tem o da Bianca Briones. As Batidas Perdidas do Coração, que é um livro maravilhoso. Super emocionante. Fala sobre dependência química de uma forma que eu nunca tinha lido. Bem bacana. A Escolha Perfeita do Coração. Tem o meu queridinho maravilhoso. O Ar que Ele Respira, que eu falei recentemente para vocês. Sério. Gente, leio. É um romance contemporâneo maravilhoso. Super emocionante. Chorei muito. Também da mesma autora tem o Sr. Daniels. Aí aqui, dando continuidade nos romances com drama, com chororôs. Super mega power impactantes. Eu tenho todos os livros da Colin Hoover maravilhosa. Tem o Métrica, que é o primeiro livro que eu li dela. Pausa. E essa garota. É uma trilogia. Os dois últimos não são tão maravilhosos quanto o primeiro, mas eu indico muito. Tenho dela também, talvez, um dia. Tem músicas maravilhosas, apesar de eu não gostar tanto, assim, do romance. Tenho Um Caso Perdido, que é, sem dúvida, meu livro preferido dela. Um drama. Nossa, chorei demais. Tem Sem Esperança, que também é muito maravilhoso. Tanto quanto Um Caso Perdido. Tenho Novembro Novo, que foi lançado recentemente. Que também tem bastante drama. É um new adit bem legal. O Lado Feio do Amor, que é o meu outro preferido da autora. Que aqui é mais adulto. Tem, assim, personagens mais velhos. É um pouco mais sensual, mas é muito, muito bom. E dela aí, com a Taryn Fisher, que é uma outra autora que eu gosto bastante. Que tem um pouquinho de suspense, de fantasia. Tem Nunca Jamais. Esse livro aqui foi dividido em três partes. Essa é só a primeira. O começo é muito bom, esse livro aqui é muito bom. Mas o final é meio blé, viu, gente? Já aviso vocês. Ainda entre os new adit, eu tenho Perdendo Me, que é da Cora Karmak. Eu gosto bastante dessa autora. Fingindo que é meu livro preferido dela. Tem uma personagem feminina, assim, bem complexa. Encontrando Me, que também é bem legal. Principalmente porque a personagem tá viajando pela Europa. Eu adoro livros com viagens. Da autora nacional, Camila Moreira, tem Oito Segundos. Que é a história de uma patricinha com um cowboy. Bem legal. Também dela tem O Amor, Não Tem Leis. Que aqui é a trama mais sensual, uma grande reviravolta. Nossa, me surpreendeu bastante. Eu chorei pra caramba. E tem aqui O Amor, Não Tem Leis. O julgamento final, que eu ainda não li. Aí também tem os meus lindos, queridinhos preferidos da estante O Acordo. Da série Amores Improváveis. Aqui cada livro vai narrar a história de um amigo. Eles são jogadores de hockey da faculdade. Só aquele tipo de romance que começa bem clichêzinho. Mas que tem muitas surpresas. Eu gosto bastante. Aí tem O Erro também. Tem um livro que eu gosto muito. Que eu sempre indico pra vocês. Que é A Traída, da Emma Chase. Essa autora é muito boa. E esse livro, o diferencial dele é que ele é narrado pelo mocinho. Ele acabou de levar um pé na bunda. Tá inconformado. Tá narrando sua história de amor. É muito bom. Aí tem a continuação, Enroscado. Que daqui é narrado pela protagonista feminina. Domado. Que daí é de outro casal. Eles são amigos dos personagens principais. Tem o Desculpa Se Te Chamo de Amor. Do Frederico Walker. Eu ainda não li nada dele. Mas eu acho essas capas tão lindas. Tem o Desculpa Quero Me Casar Contigo. Tem o de uma autora nacional. Que é minha amiga. Que é muito querida. Minhas para proteger. Esse livro foi relançado. Ele tá na Amazon pra vender. Recomendo muito, gente. É um romance de superação. Uma protagonista que sofreu muito. É lindo, lindo, lindo. E tem uma criança que... Ai, isso é mega fofa. Autora nacional também tem o Clube dos Herdeiros. Que é uma mistura meio de gospel girl nacional. Assim, bem legal. Também de autora nacional. Eu tenho Até Eu Te Encontrar. Tem inspiração também de autora nacional. Gente, esse é um New Adult tão fofo. Tão fofo. É um romance, assim, tão cativante. Também tem várias músicas. Eu curto bastante. Eu gosto da escrita da Gisele. Tem o Tenção. Tem a Flor da Pele. Esse é um New Adult mega envolvente. Com vários mistérios. É clichê. Mas a protagonista sofreu muito. Aquele tipo de livro que traz muita superação. Tem um lance com tatuagem bem legal. Aí aqui eu tenho os primeiros livros do gênero New Adult que foram publicados no Brasil. Que trouxe esse boom, esse gênero maravilhoso pra cá. Que chegou até a enjoar alguns leitores. Eu não, porque eu adoro. Belo Desastre. Desastre iminente que eu gosto tanto ou mais que Belo Desastre. É recontagem da mesma história, só que pela versão do personagem masculino. E aí tem o Belo Sacrifício. É o único livro que eu tenho dessa série. Mas é a série dos irmãos do Travis. Então cada um deles tem a contagem do seu romance. São livros bem cativantes, gente. Sério, indico. E aqui eu continuo com os New Adult. Outros livros que também foram os primeiros que eu li dentro do gênero. Que é da série O Segredo, da Jéssica. Essa autora é muito boa. Esse livro é muito clichê. Mas na época que eu li ele foi maravilhoso. Aí o primeiro, né? O Segredo de Ale Misha. Aí tem o Para Sempre. Tem o A Tentação. Que aqui também já são com outros protagonistas. Eles são amigos. Dos protagonistas dos livros anteriores. Indico muito. Tem o Louco Por Você. Amor Fora do Ar, que é muito fofo. Eu acho que esse livro, assim, ele resume bem o gênero New Adult. Aquela parte de você sair de casa, ir pra faculdade. Sem muita sensualização. E tem o romance mega fofo. Também tem personagens, assim, drama familiar muito complexo. Muito, muito bom, gente. Sério, pra quem gosta, fica a dica. De uma autora nacional tem o Entre a Nobreza e o Crime. Eu comprei esse livro por causa da capa, mas ainda não vi. Tem o Sempre. E entra os da autora, que eu curto pra caramba, que eu sempre indico pra vocês. Entre Agora e o Nunca e Entre Agora e o Sempre. Esse livro é maravilhoso. É um dos melhores New Adults que eu já li na minha vida. Tem, ai, muita superação. Os personagens super cativantes. Tem música. Maravilhoso. Aqui, da mesma autora, eu tenho, na Companhia de Assassinos, a série. Se eu não me engano, são cinco volumes. Eu tenho os dois primeiros. A Morte de Sarai e o Retorno de Isabel. A personagem foi vendida quando ainda era criança. Depois disso, ela cresceu dentro de um quartel de drogas. Tem rapto, tem morte, tem dramas, assim, temas complexos, como dependência química, como assassinato. Muito, muito bom. A continuação não é, assim, tão maravilhosa, mas o primeiro livro é muito, muito, muito incrível. Eu tenho aqui a educação de Caroline e a educação de Sebastian. Tem o Raio de Sol, que é um outro New Adults também, que não é extremamente sensual, que não foca só nessa parte do romance, mas que vai trazer uma protagonista que é incrível, gente. Sério, ela dá várias lições, ensina muito mesmo pro leitor. O final é de apertar o coração, é maravilhoso. Aí eu tenho o Pedido, que é um romance contemporâneo. É muito, muito fofo. Que eu tenho o New Adults também real e meu. Tem aqui também Música do Meu Coração. Também é um romance que tem banda, mas eu ainda não li esse. Tem o No Limite da Atração, que também é muito bom. É New Adults, protagonistas que estão saindo do ensino médico, precisam conquistar certas coisas, precisam superar dramas do passado. Essa autora escreve muito bem sobre dramas. São autores da mesma série, né? Mas é o estilo de protagonistas diferentes. Tem o No Limite do Desejo. Aí eu tenho da autora nacional Ligia Ortz, Nas Proximidades do Amor. Eu li esse livro há um tempo atrás, tem até um cote meu aqui atrás. Tem o Louca Por Você, que esse é um livro bem surpreendente, sério. Aí ele é narrado assim por vários personagens e no final você fica de boca aberta com o que a autora criou. Tem o Sem Saída. Tem o Amor Inteiro. E Amor de Ninho, que está fora da ordem, é de uma autora nacional, Maribel Azevedo. Ele foi relançado pelo Universo dos Livros e é muito bom. É um romance entre dois irmãos, mas ela foi adotada. Só que ainda assim os pais não aceitam de forma alguma. Muito, muito bonito. Essa aqui é a capa do primeiro relançado. Indico demais, gente. Sério, é maravilhoso. Também tem o Volta Para Mim, que é um tipo de niwadut bem dramático, cativante. Tem a Voz do Arqueiro, que também é muito bonito. Eu já li dois livros dessa autora, mas esse é o único que realmente me cativou. Indico demais, é niwadut, é bem sensual, mas tem uma parte por trás de reflexão da própria vida do protagonista masculino. Muito incrível. Tenho acesso aos bastidores. Aqui cada livro vai trazer a história de paixão de um membro de uma mesma banda. Esse livro é para quem realmente gosta de cenas bem picantes, porque ele é bem focado nisso. Eu lembro que quando eu li até foi um choque, porque eu não estava esperando. Tenho uma razão para respirar. Aqui eu tenho os meus queridinhos, a aposta, o desafio e o risco. Sério, gente, essa trilogia é muito divertida. Cada livro narra a história de um casal diferente. E uma vovó casamenteira é a grande responsável por esses casais ficarem juntos. Ela coloca eles em várias frias. É bem divertido. Indico sempre. Filmeca Perfeita, que também é um niwadut maravilhoso. Eu adoro essa autora. Eu queria muito que outros livros dela fossem publicados por aqui. Tenho de uma autora nacional. Hoje é melhor do que para sempre. Tenho O Que Você Quiser, envolvida por um milionário, da Sarah Farquers. Tenho Desejo Proibido. Aqui ela vai dar aulas para ele. Ele é um criminoso. Ele está preso. E aí vai falar sobre esse desejo proibido dos dois. É bem bacana. Tenho Easy, que é outro niwadut maravilhoso. Que eu indico muito. Que é muito incrível. Que também não tem essa parte, sabe, do mocinho bad boy. Aqui não tem isso. Ele foge do estilo de niwadut que a gente está tão acostumado a ver. Tem também a história contada por ele, mas eu ainda não li. E tenho Na Ilha, que é um romance que vocês me indicam muito. Que está na minha meta de leitura, mas que eu ainda não li. Aqui eu tenho mais romance. Começo com O Primeiro Último Beijo. Esse livro é muito emocionante. Super reflexivo. Ele fala... Acompanha um casal aí ao longo dos anos. Ai, traz uma mensagem muito bonita. Tenho Uma Pitada de Amor. De uma protagonista que perdeu o amor da sua vida e vai meio que recomeçar através da cozinha. Tenho da Bárbara Adelinski, que é uma autora muito comum em romance de banca, trilogia da esperança. Sonhos, encantos e desejos. Da mesma autora eu tenho O Homem da Montanha, que é a história de um cowboy. Eu ainda não li, mas dizem que é muito bom. Tenho também Tudo Que Ela Sempre Quis. Morte e Vida de Charlie. Eu não li ainda, eu só vi o filme. Não sei se eu tenho coragem de ler. Tenho Livro do Amanhã. A Vez da Minha Vida. A Lista. Todos da mesma autora. Simplesmente Acontece. PS, Eu Te Amo. Aí eu tenho com essa capa mais fininha. E tenho um com a capa do filme que eu importei de Portugal, só por causa dessa capa, que é muito mais bonita. Enquanto Caía Chuva. Adorável Cretino. Sempre Foi Você, que é um romance de encontros e desencontros que eu gosto bastante. A Pousada, Rose Herbal, da Debbie McComber. Esse eu ainda não li. Tenho um livro que eu gosto muito, que chama Amor. E M. Léo. Também tenho O Amor Mora ao Lado, que é super clichê, mas tem uns gatinhos mega fofos. Da mesma autora tenho Anjos à Mesa, bem típico agora pra época do Natal. Tenho Um Dia, Uma Curva no Tempo, que é maravilhoso de chorar, de acabar com o nosso coração, de refletir. Muito, muito bom. E da mesma autora, A História de Nós Dois, que também é bem reflexivo. Ele é um pouco mais leve que Uma Curva no Tempo, mas fala, sabe, do que é o amor verdadeiro. É bem bonito. Tenho Duma Autora Nacional Do Seu Lado, que é um chiquilite. Tenho A Vida do Livreiro. Gente, esse livro é muito bom pra quem ama livro, pra quem ama biblioteca. E ele, assim, sabe, é super fofo. Ele é um livreiro, super solitário, recluso, teve uma grande decepção. E aí, de repente, deixa uma menininha na frente da livraria dele. E ele vai ter que cuidar dessa criança, vai adotar ela. É muito bonito ele mudar por causa desse amor de pai e filho. É muito, muito lindo. Tenho aqui, da Isabela Freitas, Não Se Apega Não e Não Se Iluda Não. Tenho Um Momento Mágico, que eu guardo só por causa dessa capa fofa. Tenho A Procura de Alguém, que é um romance mega envolvente, que eu li recentemente e gostei muito. Eu gosto bastante da escrita dessa autora. Tenho da Jojo Moyes, Depois de Você. O meu Como Eu Era Antes de Você está emprestado, por isso que não está aqui. Tenho A Última Carta de Amor, que também é bem envolvente, apesar de eu não ter amado completamente. Tenho Um Mais Um, que é um dos meus preferidos da autora, que é super fofo. Tenho da Janice Diniz, que é uma autora nacional que eu gosto bastante. A série Maranata. Esse é o primeiro Terra Ardente. Esse é o segundo Céu em Chamas. Indico bastante, gente. Tem romance, tem mistério, tem bang bang, sabe? Uma coisa meio assim, terra de ninguém, dramas políticos, bem legal. Tenho Pela Luz dos Seus Olhos. Ela vai trabalhar para um maestro que é cego, eu acho, se eu não me engano. E eles meio que vão ter um romance, é bem bonito. Tenho O Diário de Suzana para Nicolás, um dos meus livros preferidos de romance, que é super fofo, arrebatador. No final você só quer pedir para o mundo parar, de tanto que você chora. É muito, muito bom. Tenho Para Sempre, que é baseado em uma história real, né, gente? De um casal que a mulher realmente perde a memória e ele precisa reconquistar a mulher dele. É muito bonito. Tenho Como Fui Esquecer de Você, que está no lugar completamente errado. Eu já mostrei no outro Book Show Futuro os livros dessa autora. Eu sabia que eles estavam perdidos em algum canto. Tenho Adeus Por Enquanto, que é um livro de romance que eu gosto muito. Tenho Um Herói Para Ela, da autora nacional Lupiras. Eu gosto bastante da escrita da Lu. Tenho Dalisa, Uma Chance para Recomeçar. Essa autora também escreve romances de época, vocês viram, no último Book Show Futuro. Ela é maravilhosa, gosto dela tanto escrevendo romances contemporâneos quanto históricos. Ela é muito incrível. Esse livro tem um quê de Natal, assim, mega fofo. Tenho A Protegida, que é um livro cheio de drama. Esse livro é muito, muito, muito bom. O foco dele não é no romance, mas sim na jornada da personagem principal. Tenho também Dalícia Barros, autora nacional. A Bandeja, esse é um livro cristão. Então, ela vai falar sobre os sete pecados capitais, sobre como eles tentam a gente nos nossos dias atuais. É muito bonito, traz várias reflexões. E tem um livro que eu ganhei de presente de uma amiga, O Filho do Reino, que ele é um pouco de fantasia. Ele tem várias ilustrações super fofas. Aqui eu tenho um romance mega fofo. Aconteceu em Paris e Aconteceu em Veneza. Adoro livros ambientados nesse romance meio de viagem. Tenho O Lado Bom da Vida, que eu ainda não li. Tenho do autor nacional Maurício Gomit, que eu gosto muito da escrita dele. Vários livros. O Rosto que Precede o Sonho, que é bem emocionante. Tenho Dias Melhores para Sempre. A Máquina de Contar Histórias, que também é mega fofinho. Tenho uma coisa assim de pai e filha, sabe? Bem bonito. Tenho Ainda Não Te Disse Nada, que é o meu livro preferido do autor. Tenho o lance de se apaixonar por cartas, sabe? Muito fofo. E tenho Surpreendente, que é um livro que foi lançado por ele recentemente com a editora Intrínseca. E também tenho Mundo de Vidro, que é o primeiro livro do autor que ele lançou. Eu recebi bem no comecinho do blog. Então, olha, acompanho o Maurício aí já faz um tempão. Também, da autora nacional Marina Carvalho, eu tenho Simplesmente Ana. Não me julguem, gente. Eu já tentei ler esse livro várias vezes, mas não rolou. E dela também tenho a continuação, que é De Repente Ana. Eu pretendo ler, mas não sei quando ainda. Tenho Uma Vez na Vida, que é um romance com um casal que vai se encontrando, se reencontrando. É bem legal, mas é um dos livros que eu sinto que eu sou a única que gostou. Porque eu já vi várias críticas negativas. Também tenho E Se Fosse Verdade. Muito fofo, gente. É o que deu inspiração pro filme e eu gostei muito. Também, do mesmo autor, eu tenho Tudo Aquilo Que Nunca Foi Dito. E Replay. E aí eu tenho os livros da Linda, da Nora Roberts. Tenho Trilogia da Fraternidade, que é uma capa meio estranha, né? Laços de Fogo, Laços de Gelo e Laços de Pecado. São personagens que são irmãs. Tenho Dalila Azul, que é a trilogia das Flores. Eu gosto bastante dessa trilogia, bem fofa. Tenho também Virtude Indecente, que já é um livro dela que não foca no romance, que tem um pouco mais de suspense. Também a trilogia dos Primos, que é composto por Bruxa da Noite. Feitiço da Sombra. O terceiro livro eu não tenho ainda. É uma trilogia bem bacaninha, mas que eu não me envolvi tanto, assim. Tenho a série preferida, acho que minha, da autora. Eu gosto muito, que é o Quarteto das Noivas. Tem uma empresa, que é a Votos, e que cuida de casamentos. Fazem casamentos dos sonhos. Então, enquanto a gente vai conhecendo essa empresa, a rotina delas no trabalho, elas vão se apaixonando. É bem legal. Álbum de Casamento, o primeiro que é da Fotógrafa. Mar de Rosas, da Florista. Bem casados, aqui, de quem faz os bolos e os doces. E Felizes para Sempre, que é da personagem que faz a organização dos eventos. Também dela aqui, eu tenho Um Novo Amanhã. Também é contemporâneo, é uma trilogia, e que vai falar sobre uma pousada que está em reconstrução. O legal dessa série aqui é que fala sobre arquitetos, sobre construção, porque os personagens, eles estão reconstruindo esse lugar, né? Então, fala muito disso. É bem fofa também. Os Sparks, tem vários dele. Querido John, que ao contrário da maioria das pessoas, eu gosto bastante. Diário de uma Paixão, que é um dos meus preferidos do autor. Um Amor para Recordar. Uma Longa Jornada, que eu também gostei bastante. Achei super emocionante. Tenho O Melhor de Mim, que também, ao contrário da maioria, eu não consegui nem terminar. Enquanto muitos de vocês falam que é um dos melhores livros dele. Tenho Uma Curva na Estrada. Um Homem de Sorte. Um Porto Seguro, que eu quero muito ler. Eu gosto bastante desse filme, então imagino que eu vou gostar bastante do livro. Tenho A Última Música. E, por último, tenho A Escolha, que também está na minha meta de leitura, porque eu recentemente ouvi o filme e achei uma fofura. E aí eu tenho os livros da Rainbow Hall. Eu gosto muito dessa autora, sério. Ela escreve vários gêneros, mas sempre assim com uma pitada de reflexão séria. Ligações, que é um chiquilite, é um romance adulto. Aqui a protagonista vai deixar de participar de um final de ano, de umas férias com seu marido e suas duas filhas, para focar no trabalho. Depois disso, ela vai ter que pesar na balança. O que conta mais seu trabalho ou o casamento dela, que está em risco. É muito, muito lindo. É super reflexivo. Amei. Tem também A Nexus. Aqui é um georromancezinho, um pouco mais leve. Os protagonistas se conhecem no trabalho. Eles acham que estão no caminho certo, mas na realidade estão vivendo mais do mesmo. O personagem principal, ele tem um Q, sabe, de solidão, de depressão, assim, bem forte. É muito, muito bonito ver como o romance acontece. Tem Fungur, que é o meu... Menos, assim, mais ou menos da autora. É um dos que eu gosto menos dela. Tem o Q aqui de New Adult. Os protagonistas estão na faculdade. Tem Eleanor Stark, que daí já é um jovem adulto maduro. Os protagonistas estão no ensino médio. Sofre em bullying. Tem que enfrentar vários desafios para ficar junto. Tem muito, muito, sério, muito drama. É muito maravilhoso. Autora nacional Raiz Avarela, eu tenho O Garoto dos Olhos Azuis. Tenho Água para Elefantes, que eu gostei bastante. Achei um narrador, assim, sabe, um vozinho tão legal, tão cativante. E tenho, que são livros que eu importei de Portugal, mas que eu ainda não li. O Quarto Mágico. O Jardim Encantado. O Feitiço da Lua. E a Árvore dos Segredos. Aqui da Sarah Jill, eu tenho As Violetas de Março. O Bangalô. Eu ainda não li nada dessa autora, mas também falam que ela é muito boa. Tenho 6 de Abril. Renascer de Um Outono, da Samantha Routes, que também é bem bacana. Também fala um pouco sobre se descobrir, sobre construir seu próprio futuro. Tenho Os Espelhos, que é um drama adulto, que eu resenhei recentemente aqui no canal. Tenho Beleza Estranha, que também fala sobre drama familiar, relacionamento abusivo, a dificuldade do relacionamento de um filho e de um pai. E tenho A Linguagem das Flores. Gente, como eu adoro esse livro, como eu amo, como eu chorei, como eu me emocionei. E tenho Garota Interrompida, que é baseado na história de vida da própria autora, que foi internada num centro psiquiátrico, junto com outras meninas, que não seguiam a linha de comportamento que era aceito naquela época. É um livro muito bacana, de reflexão de um período, assim, muito maravilhoso. E aí eu termino aqui os meus romances, em geral, e deixei o espacinho só para os meus romances mais adultos. Então, a gente vai começar no A de novo, porque daí, dependendo dos gêneros, eu vou separando por autores, né? Aqui eu tenho a série da Garota do Calendário, que eu também falei para vocês recentemente, eu gosto bastante. Cada livro vai trazer uma aventura diferente. Então, tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Eu ainda não li os seis últimos, mas está na América, eu gostei bastante. Aí eu tenho os livros da Bela Andri, que também é um estilo de romance, gente, que, assim, rapidinho, sabe? Aquela coisa meio te encontrei, te vi, te amo, você é o grande amor da minha vida. Mas é gostoso de ler e é fofo ver os romances nascendo. Cada livro também traz a história de um irmão, então é bem legal ver o laço familiar entre eles, assim. Tem Um Olhar de Amor, por um momento apenas. Só tenho Olhos para Você, que já com as capas que eu não gostei tanto, eu preferi as primeiras capas. Gente, é muita coisa de nome, de título, de novela mexicana, né? Quando um homem ama uma mulher. Nossa, muito comum. Esses últimos eu não li ainda, mas o jeito que me olha. Olha, esse não tem cara de nome de novela mexicana. São tramas, como eu falei, bem superficialzinho, mas é gostoso para quem gosta de romance mais sensual e que acontece rapidinho. Da autora eu também tenho Sedução, que é um livro que eu importei de Portugal. Eles são escritores, né? Os protagonistas. Eles meio que se envolvem amorosamente para escrever um livro erótico. Não é muito legal, não. Não curti tanto. Eu tenho a trilogia, 50 tons de cinza, falada, aclamada por uns, odiada por outros. Tenho o primeiro, 50 tons de cinza. O segundo, 50 tons mais escuros, que eu acho que é o que eu mais gostei. E 50 tons de liberdade, que prova que no fundo, isso aqui é um romance bem clichê, porque o jeito que termina, vocês têm que concordar comigo, que é super fofinho, cara, de romance de banca. Tenho o livro do Grey. Tenho também Libertami, que é um livro que eu importei de Portugal. Não me perguntem porquê. Nem sei se eu vou ler, mas eu paguei tão caro nesse livro. Mas ele também segue esse estilo, assim, sabe? Mais adulto, mais de sensual e tal. Tem Devoção. Da Maya Banks, eu tenho Obsessão, que foi um presente, mas eu ainda não li. Da Megan Maxwell, eu tenho Surpreenda-me, Peça-me o que quiser ou deixe-me, Peça-me o que quiser agora e sempre. Tenho Redenção, da Autora Nacional. Tenho Bem Profundo e o Desconhecido, da Portia da Costa, também é erótico e já, tipo, não curti. Tenho O Inferno de Gabriel e tenho aqui O Julgamento do Gabriel, que eu ainda não li. Da Silva Day, eu tenho Profundamente Sua, Para Sempre Sua, Todo Seu. Também da Silva Day, eu tenho Amigo Secreto, que fala sobre dois contos, assim, de fim de ano. É bem legal, foi lançado, essa edição fofinha, exatamente para o final do ano, acho que do ano retrasado, não me lembro agora. Mas são romances bem legais, bem caros de romance de banca. E por último, eu tenho A Oportunista, da Taryn Fisher. Esse livro, sim, é uma novela mexicana pura, ele é muito envolvente, assim, eu acho também que foi uma das poucas que amou tanto o livro, mas nós temos um triângulo amoroso, várias idas e vindas, é uma trilogia, cada um é narrado por um personagem diferente. No primeiro, nós temos a mocinha, que não é tão mocinha assim, no segundo, nós temos uma vilã narrando, e no terceiro, nós temos o personagem masculino, que é o centro desse triângulo amoroso. É bem legal, indico muito para quem gosta de romance cheio de idas e vindas. Bom, gente, essa foi a terceira parte do meu Bookshelf Tour. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal, sabe por que? Logo, logo, eu vou postar a última parte do Bookshelf Tour, mostrando os meus chiquilites, os meus romances nacionais, meus livros de drama e de suspense, e aqueles livros que chegaram recentemente, que eu tenho espacinho separado para eles aqui na estante. Um super beijo e até mais. Tchau!